Quando surge a família, rapaziada, tem novo patrocinador chegando, Dudu pode deixar o Palmeiras se a Leila não abrir o olho e é de graça, e o Hendrick confirmado a sua estreia. Carta na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá? Vem comigo? Bora falar de Palmeiras? Então roda a vinheta! Salve, salve família! Como vocês estão, rapaziada? É com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. Rapaziada, muito obrigado pela sua presença, por vocês estarem aqui, é isso aí, avante palestra, comenta aqui, avante palestra, dá essa moral. E também, rapaziada, eu sempre coloco aí o like, o coraçãozinho, conforme vocês vão comentando, fechou? Então comenta aqui embaixo e muito obrigado pelo seu like, que me ajuda demais. Pessoal, dando início aos nossos assuntos, eu queria já falar então que a gente pode ter a estreia do Hendrick, o menino Hendrick. Carta, mas como você sabe isso? O que está acontecendo? É o seguinte, pessoal, hoje saiu a escalação do Sub-20 e o Hendrick não constou na escalação. Então a chance dele ser escalado e já ir para a partida, pelo menos ali relacionado com os jogadores, é muito grande. Então a gente já pode ter o Hendrick estreando amanhã contra o Santos, seria excelente, excepcional essa notícia, muito boa. E assim, depois que veio essa escalação sem o Hendrick, a gente começa a consultar as pessoas lá dentro, né? E o pessoal fala, rapaz, sim, carta, ele já pode estrear amanhã, pelo menos assim, relacionado ele será para essa partida. Palmas para o Português, que aqui, pelo jeito, não usou aquilo que ele falou contra o jogo do Juventude, né? Que por causa que o Wagner Ribeiro disse aquilo, então preferiram não colocar. Eu realmente não acredito nessa notícia, espero que não seja verdade, porque mostra uma deficiência que o Palmeiras tem de absorver muito mais o problema de fora do que resolver o de dentro. Eu vejo dessa forma. Então, que o Hendrick estreie muito bem amanhã contra o Santos, jogo importantíssimo aí, 27ª rodada do Brasileirão, 27ª, né pessoal? Então, rodada do Brasileirão, deve faltar aí umas 10 rodadas para a gente ser campeão, contando já a gordura que a gente tem em cima dos caras. Então o Hendrick deve estrear para essa partida. É, rapaziada, e o Palmeiras, o Allianz Parque, tem um novo patrocinador, quem diria, hein? Então é o seguinte, a Motorola é isso. Vocês sabem que eu trabalho com publicidade, então estou sempre envolvidaço nessas notícias, né? Sempre atualizando vocês, que eu gosto pra caramba disso. Então a Motorola, ela é o novo patrocinador no Allianz Parque, onde eles vão colocar display, banners, aqueles banners elétricos, como se fossem uns outdoor dentro, né, do Allianz Parque, ali em algumas áreas mistas, terceiro e quarto andar, áreas de localização ali, onde os torcedores vão passar pra camarotes, passar pro restaurante, e também um camarote que a Motorola fechou pra 18 pessoas, aonde vai ter toda a sua área, pra quem for no camarote, mas assim, designado com todo o layout da Motorola. A Motorola que tá fazendo um trabalho pra mostrar que a sua marca é marca de primeira linha. Assim como é iPhone, Samsung, sabe? Não é uma marca de telefone somente intermediários. Então eles estão trabalhando pra elevar a sua marca. Isso é com o tempo, é um trabalho de marca difícil, gente. Pode demorar de 5 a 10 anos pra você conseguir colocar a sua marca numa outra prateleira, num outro patamar. Mas aí eles fazem como o quê? Exatamente numa ação dessa, onde eles vão em camarotes, que são lugares caros, circulam pessoas que têm grana e colocam a sua marca ali mostrando que têm ótimos aparelhos, funcionalidades. Cara, desde TV, celular, máquina de lavar, os caras vão por tudo ali. Tudo ali mostrando pro pessoal que eles são de primeira linha. É interessante, é legal, é mais um patrocínio chegando pro Allianz Parque, que querendo ou não ajuda, os caras ajudam todo mundo, e que será visto aí pela torcida Alviverde dentro dos jogos e shows. Show de bola. Pessoal, tem um assunto que a gente precisa falar muito. Mas antes disso, não esquece do seu like, fortalece o seu like aqui e comenta. Avante palestra, amanhã tem um jogo importante, amanhã a gente vem com informação do jogo. É o seguinte, vocês sabiam que a gente pode perder o Dudu de graça? É. A informação que tá pipocando, então, é que o Dudu teria aí já acionado o Palmeiras, que quer assinar um contrato, uma renovação. O Dudu quer uma renovação por cinco anos. Eu trouxe pra vocês que o Dudu renovou com os empresários dele por mais três anos. Mas o Dudu quer uma renovação com a equipe palmeirense aí por mais cinco anos. Então o Dudu que tá beirando o que, já seus 28, 29, né, por aí. Daqui a pouco, cara, ele já vai tá aí, cara, se pegar cinco anos é já pra encerrar a carreira, né? Praticamente, pelo menos assim, em alto nível é. Então ele tá querendo um contrato de cinco anos pra ganhar, e ele ganha hoje, né? E ele quer manter o ganho de dois milhões e cem reais. É o que ele ganha. Duas milhas de picanha, hein? Tá bom pra vocês? Tá, tá ótimo, né? Então, o Dudu, ele ganha dois milhões e cem e ele quer manter essa grana. O Palmeiras tá fazendo um contrato com uma oferta que a princípio é o quê? Nós manteremos o salário, não vai existir redução, porque normalmente o salário o cara faz o quê? Ah, eu quero três anos. Aí o Palmeiras falou, beleza, te dou três anos. Só que assim, quando tiver no último ano, conforme os meses, aí reduzindo. Vai reduzindo 200 mil, 200 mil, 200 mil, 200 mil, sabe? Aí vai reduzindo, aí ele termina o salário com um milhão e meio. Um negócio assim, vai. O salário com um milhão. Reduz 30% do salário até o final. É uma parada assim. Então, o Dudu, ele quer o salário de cinco anos sem redução. Cinco anos ganhando por mês dois milhões e cem. O Palmeiras ofereceu um contrato de dois anos sem redução e os 24 meses ganhando dois milhões e cem. Aí, agora é uma questão de ajuste, né? É aquilo, rapaziada. Contrato, quando você vai fazer uma renovação com um jogador, principalmente quando é um jogador top, igual o Dudu, né? Referência no time. Cara, todo mundo gosta dele. O cara é ídolo. Então, você tem que negociar muito bem. É como se você fosse vender um carro. Você põe o valor lá em cima e vai quebrando ele, né? Até chegar um mote ali para os dois poder entrar num bom senso. Isso é muito importante. Só que estão comentando por fora que tem time europeu. Aí, né? Emirados Árabes, essa parada aí que a gente sabe como é. E time também brasileiro em cima do Dudu. Querendo já chegar no Dudu, preparar um pré-contrato para ele, como o contrato do Dudu termina em 2023, em dezembro. Em julho, o Dudu, em julho do ano que vem, o Dudu poderia assinar um pré-contrato e sair de graça. Então, tem time brasileiro já forçando em cima do Dudu. É o seguinte, você não assina com ele, você assina aqui com a gente, quatro aninhas, a gente te dá esses dois milhões e cem. O Dudu que tem uma, assim, a imagem dele é muito vinculada ao Palmeiras. Eu acho muito difícil isso acontecer, mas tudo pode acontecer no futebol. Por isso que a Leila tem que ficar muito esperta no momento de negociar com o Dudu. Ela sabe muito bem, não foi a Leila que aumentou esse salário, foi o Gagliotti lá atrás. Então, a gente sabe muito bem que a Leila, se depender dela, cara, ela enxuga, o salário ainda pega mais crédito na Crefisa. O Palmeiras pega mais crédito na Crefisa. Então, vamos torcer aí para que o Dudu renove, mas corre o risco de ter clube europeu pagando muito mais, porque lá o dólar, o euro, a gente sabe que é muito diferente com o real, é 7 para 1, 6 para 1. E o Dudu aí pode sair para um clube europeu ou para outro clube brasileiro. É impressionante isso. É uma notícia bombástica, realmente, para a noite de sábado, quando a gente fala de Dudu no Palmeiras. Um jogador que a gente não pode nem pensar em perder. Já pensou, perde o Dudu, como a gente perdeu o Scarpa? Meu, a gente está dando o jogador para os caras. O Scarpa, gente, o Scarpa era para ter saído aí por 20, 25, 30 milhões de reais. O cara, ele saiu de graça. O Palmeiras não ganhou um centavo com ele. Já pensou, perde um Dudu da mesma forma? Cara, é pegar, baixar as portas do Allianz Parque e falar, fecha, mano. Porra, vocês não sabem negociar. E eu trouxe para vocês que a falha do negócio do Scarpa foi esperarem a mudança da gestão e a gestão atual tentar negociar com ele somente em março, depois. Aí o jogador falou, não, eu já tenho um monte de proposta aqui, eu vou olhar os caras e vamos ver o que dá. Se ninguém quiser, eu fico com vocês. Está ótimo. Aí chegou a proposta do Forrest, que ele acabou aceitando. Zoado, né? Mas foi assim que aconteceu. Beleza, rapaziada? Pessoal, fortalece com o seu like, a sua inscrição, o seu sininho. Tamo junto sempre. Avante, palestra. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência por fazer parte disso aqui. Falhou!